E aí pessoal, o Davi Colecionado de Lego aqui trazendo mais um vídeo aqui para o meu canal. Bom galera, hoje eu estou trazendo o último set de Lego que eu tenho original para mostrar para vocês, que é o Lego City, né? Esse aqui foi o meu primeiro set de Lego original, então eu deixei por último, né? Só para comentar sobre ele. Esse set tem 88 peças e vem com essas 4 minifiguras e tudo isso que vocês estão vendo. Só para vocês saberem, em um ouro, eu não sei onde é que está, nem essa antena do carro, tá bom galera? E esse set, essa é a numeração dele, tá bom? Aqui, mostrando um pouco da caixa. Aqui atrás, aqui você faz assim, né? Para tirar o manual e as pecinhas. É um set bem pequenininho, eu montei rapidinho. Eu comprei o meu primeiro. Galera, devem estar se perguntando se esse daqui deve não estar na embalagem com capacete e não tem. Né? É galera, ele está sem capacete, mas eu coloquei esse cabelo porque eu gostei mais assim. E eu deixei essa arminha nele porque eu gosto, né? Quando, nos stop motion que eu vejo de polícia ladrão de Lego, eu gosto de ver eles armados. Então eu deixei essa arminha nele. Ele não tem dois rostos, tá galera? Não tem... Aqui o motociclo, alguma coisa assim. Acho que é um bug, né? Não sei o nome. Deixem o nome no comentário. Ó galera, se vocês sabem o nome desse carro aqui, deixem o nome nos comentários, tá bom? Vou contar para os dois de vocês, porque eu não sei que carro é esse, tá bom? A outra policial. Né? Muita maneira. Não tem dois rostos também. Aqui, a outra minifigura, que é uma bandida, né? Aqui com um saquinho para levar ouro, essas coisas assim. Aqui o tronco, né? Aqui a última minifigura, que essa sim tem duas caras, é a única que tem. Vocês vão perguntar, Davi, por que ela tem essa... Pera aí, deixa eu tirar agora. Aqui tem uma carinha assim, aqui uma carinha complicada de abelha. Para que isso? Para colocar justamente a colmeia em cima da cabeça dele, assim. Ia ficar muito legal nos stopmultions, né galera? Naturalmente, pretendo fazer stopmultions de Lego, né? Mas isso quando eu tinha o aplicativo. Aquele primeiro stopmultio, que vocês devem lembrar, foi bem versus mostros do Pantone. Né? Não ficou tão legal assim, mas teve algumas curtidas, então agradeço a vocês. E vou mostrar a árvore. É o seguinte, galera. Esse mecanismo, você abre assim e tem ouro. Só que o ouro, eu não sei onde é que tá exatamente, tá? Tá, então foi isso, galera. É um vídeo bem rapidinho. Tá mostrando o meu último set de Lego. Pretendo ainda futuramente conseguir mais, mas eu vou fazer um aviso futuramente no meu canal. Então, vocês vão saber logo, logo o que é esse aviso. Até mais, galera. Fui. Tchau. Tchau.